O que? O que que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Vê, já sabe rebolar, e hoje em dia quem não sabe? Salada mole eu juro que eu não faço nada, da cadeia é contra o costume Mas se eu tiver na rua e ela de maldade, é contra o cara eu morro de ciúme E eu contente com as malvada, achando que era o tal, e me aparece essa coisinha Me vê, agora seu telefone, outro dia a gente se liga Eu quero te levar pra onde dá um frio na barriga Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade, já dá pra brincar de fazer neném Como a vista é linda, da roda gigante é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões, foi que ela virou mulher Na sorte, menina pega a boneca e bota ela de pé Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor, isso é crime Se eu guardar, se não fosse eu, podia ser pior, imagine Homem de cacetete, disse quando me algemou Que ela só tinha 17, que o pai dela era doutor E que se fosse eu, ainda faria igual Se fosse eu, ainda não te venha a ser normal Como a vista é linda, da roda gigante é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões, foi que ela virou mulher Tá forte, menina pega a boneca e bota ela de pé Como a vista é linda, da roda gigante é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões, foi que ela virou mulher Tá forte, menina pega a boneca e bota ela de pé Como a vista é linda, da roda gigante é... Tchau, tchau, tchau E aí